Meu bem, meu bem, eu vi que a Lívia tá fazendo uns desenhos ali na sala, né? Só que por algum motivo, enquanto ela tá ali desenhando, o celular dela não sai do lado dela. Tá lá com ela o tempo inteiro. Então eu fiquei curioso, muito curioso pra saber o que que tem dentro do celular dela. Será que vocês sabem o que que tem dentro do celular dela? Claro que a gente sabe, né, meu bem? Você acha que só ela ia saber o que que tem dentro do celular? É, faz sentido, faz sentido. Então, peraí, vocês sabem então a senha do celular dela, né? Claro que sim. Então me fala, me fala assim do celular dela, eu quero ver. Ah, meu bem, fácil assim? Não, você vai ter que descobrir. Amor, você tá querendo fazer um joguinho comigo agora? Eu quero só ver, eu quero ver se ela fica assistindo meus vídeos. Eu quero ver se ela deixa like nos meus vídeos, por favor. Meu bem, não, 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 não. Você só vai saber se você descobrir qual que é a senha dela. E vou te dar uma dica, hein? Tá escrita em algum lugar aqui dentro desse quarto. Pera, você tá querendo dizer que eu vou ter que descobrir a senha? Que a senha tá escrita em algum lugar aqui no quarto? Tá, vou deixar. Vou descobrir essa senha agora. E ó, como eu sei que você vai demorar, eu vou ali no banheiro, tá? Pode ir. Pode ir que quando você voltar eu já vou saber a senha, tá? Tá, deixa eu começar a procurar isso. É, isso aqui tá uma bagunça dentro desse armário. É, eu tô achando figurinhas da copa. Mas nenhuma senha de celular escrita. O problema, mano, é que eu não faço ideia onde pode estar escrita essa senha. Deixa eu pensar. Pode estar escrita nas coisas da Lívia. Porque, por que que a Lívia ia esconder a senha dela aqui no quarto? Pode ser que, na verdade, a senha seja escrita dentro de alguma coisa que ela trouxe da casa dela. Boa ideia. Tá, essa aqui é a mochilinha antiga dela. Eu até fiz um vídeo esses dias com essa mochila, mas a gente já trocou as coisas de lugar. Pelo bicho, ela não sobrou nada aqui dentro. Olha, tem um papel aqui, mas é um papel vazio. Tá, não tá escrito na mochila, não? Será? A senha dela? Ai, pior que não. Não, não. Onde que vai estar escrita essa senha? Calma. Ela trouxe uma sacola também. Tá, eu sei que... Aqui, aqui. Ela também trouxe essa sacolinha, mano. Cheia de coisas, tá vendo? Tem isso aqui, que eu realmente não faço ideia do que seja. Enfim. É, deixa eu ver. Opa, que isso, mano? Caramba, é como se fosse uma massinha de areia. Olha que da hora. Caramba, isso aqui é muito satisfatório. Vocês não têm noção, mano. Tá, mas enfim, vamos focar no nosso objetivo. É... Que que é isso, mano? Tem um caderninho aqui. Caramba, meu diário secreto. Boa, isso é perfeito. Se ela tiver que guardar essa em algum lugar, com certeza assim vai estar no diário secreto dela. Tá, vamos abrir esse diário secreto. Beleza. Lívia. Esse diário pertence à Lívia. Mantenha distância. Tá bom, pode deixar que eu vou manter distância assim, viu? Ah, sobre mim... Olha o tanto de coisa, mano. Brincar. Olha isso, mano. Comida, estrogonofe. Cor roxo. Esporte, natação. Animal, cachorro. Deve ser as coisas que ela mais gosta. Programa de TV Pantera Cor-de-Rosa. Caramba, mano. Legal. Gostei desses negócios, tá? Olha que legal. Bala. Um bonequinho. Caramba, mano. Tem um monte de coisa aqui. Opa, opa. Segredo. Tá, meio escrito errado aqui, mas tudo bem. E aqui? Aqui, aqui. Achei. Senha. Que que é isso aqui, mano? Esse primeiro número aqui. Isso aqui, será que é um 4? 4, 2, 3, 4? Não, não, não. Eu tô achando que na verdade isso é o número 1. Isso é o número 1. A senha 1, 2, 3, 4. Tá, eu não tenho certeza se essa senha é a senha do celular dela. Mas como a Natália disse que a senha tava escrita aqui desse quarto em algum lugar. E aqui tem uma senha escrita. Com certeza, essa deve ser a senha do celular dela. Agora eu tenho que dar um jeito de pegar, né? Conseguir pegar o celular dela. Ela tá ali desenhando. Vou tentar chegar de fininho. A senha do celular dela. Caramba, olha ela limpa. Tem que dar um jeito pra ela ir lá pro quarto. Eu vou mandar um mensagem pra Natália chamar ela lá do quarto. Porque quando ela foi, eu consegui pegar o celular dela. Eu mandei mensagem pra Natália agora, é só esperar. Boa, boa, boa. Ela foi. Agora eu vou pegar o celular dela. Caramba, olha os desenhos que ela tava fazendo. Peguei, peguei. Vou lá pra cozinha. Vou lá pra cima, na verdade. Tá, pelo visto, nós descobrimos a senha do celular. Que é muito fácil, inclusive, né? A tela tá bem escura, inclusive. Mas vamos lá. Um, dois, três, quatro. Foi? Boa, desbloqueou. Tá, agora chegou o momento, mano. Inclusive, a roupa tá até sendo lavada ali na máquina de lavar. Não repara no barulho não, tá? Tá, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui são os jogos. E pelo visto, eu acho que só tem esse jogo aqui, mano. Olha só, Avatar. Vamos dar uma olhadinha nesse jogo, como que ele funciona. Tá, apareceu aqui. Vamos ver em Play. Eu não sei como que funciona, mano. Como é que é? Play. Tá, o que é isso? O que tem que fazer aqui? Apertei. Tá, isso aqui parece um salão de belezas. Quero sentar nessa cadeira. Não? Não dá? Ah, dá pra eu pegar ele e colocar ele onde eu quiser. Caramba, coloquei ele na cadeira do salão de belezas. Tá, aqui pode ficar assim. Você senta nessa cadeira aqui. Você pode fazer, deixa eu ver. Tem outra cadeira pra ele? Não? Então, pera. Você sai e ele senta aqui. Boa, 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 boa. É, tá, deixa eu ver o que mais tem pra fazer aqui. Hum, deixa eu ver. Tem isso aqui. Mano, gostei desse joguinho que ela tem aqui, viu? Caramba, esse aqui pelo visto tem que dançar, né? Se eu tirar ele da dança, colocar ele aqui. O que você pode fazer, moço? Nada? Tá, pode continuar dançando então. Você, deixa eu ver como é que ela vai dançar. É, pode fazer um passo legal, vai. Caramba! É legal. Oi, professora. Eita, joguei o óculos dela no chão. Tá, enfim. Eu tô jogando aqui, me entreti, mas vamos ver se tem alguma outra coisa mais legal aqui no celular da Lívia. Tá, eu tive a ideia, mano, de procurar às vezes fotos, tá ligado? Eu vou entrar aqui nas fotos dela e vamos ver as fotos que ela tem. Caramba, olha que legal. Ela tem algumas fotinhas. Aqui, essa aqui ela devia estar no cinema. Olha só, tava tudo escuro, não dá nem pra ver ela direito. Olha, tudo escuro, só uma luzinha aqui no cantinho. E tem essa foto aqui também que dá pra ver ela quase nada aqui embaixo. E, mano, a tela do celular tá toda quebrada, mano. É, esse celular deve ter caído várias vezes no chão, tá? O que mais? Tem um vídeo aqui embaixo, mano. Que vídeo é esse? Tá, cês tão entendendo alguma coisa? É, eu tô vendo eu aqui no reflexo, mas eu não tô vendo mais nada no vídeo, mano. E olha que o vídeo não acabou não, tá rolando, tá? É, deve ter gravado sem querer algum vídeo aqui e sei lá. Ficou aparecendo sem luz nenhuma. Tá, as fotos a gente não tem muita coisa. Eu quero olhar agora... Já sei. O histórico dela no YouTube. Porque eu quero ver o que que a Lívia anda assistindo no YouTube, né? É legal a gente saber. Tá, vamos vir aqui nos aplicativos e vamos abrir aqui, ó. YouTube, beleza. Tá, de acordo com o histórico dela aqui, a gente percebe que o último vídeo que ela assistiu foi meu. Olha só, a Alexa decide onde eu vou de carro. Os dois últimos vídeos foram vídeos meus. Olha que legal, mano. Ela assistiu também Polly, Polly, Polly. É, isso aqui parece Barbie. Barbie, boa. Alguns shorts, alguns outros videozinhos também de jogos. Mano, será que ela deu like nos meus vídeos? Deixa eu ver. Rapaziada, olha que absurdo, mano. Ela não deu like no meu vídeo, mano. Deixa eu dar um like aqui pra mim, né? Não custa nada entrar no meu canal e dar um likezinho. Eu acho que eu vou até aproveitar e entrar nos meus outros vídeos também e dar um likezinho. Vamos entrar aqui no meu canal, abrir um vídeo qualquer e deixar mais um likezinho aqui pra mim. Vou entrar aqui no canal da Natália também pra deixar um likezinho no canal dela também. Olha aqui, likezinho pra Natália. Eu tenho certeza que a Lívia só não dava o like, mano, porque ela não lembrava, tá ligado? Inclusive, se você aí que tá assistindo esse vídeo e não tiver lembrado de dar o like, deixa o like aí igual a Lívia, tá? É, pelo visto, acho que a única coisa que eu não gostei aqui de ver no celular da Lívia foi que ela não tava deixando o like nos meus vídeos, tá? Isso é um absurdo. Eu não acredito que eu vi isso. Eu vou perguntar pra ela, mano. Eu vou perguntar pra Lívia por que ela não tava deixando o like nos meus vídeos, sabe? Sério. Eu acho que ela só esqueceu, mas eu preciso tirar essa história limpa agora. Ei, Lívia. Ei. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu tava vendo aqui no seu celular e eu vi que você não deu like nos meus vídeos. É porque eu não tinha lembrado. Você não tinha lembrado? Mas eu tenho uma surpresinha. Como assim tem uma surpresinha? Pra quem tá assistindo esse vídeo, tem que deixar o like e se inscrever no canal. Caramba. Olha isso, rapaziada. Ela fez um desenho pra quem assiste os vídeos, deixar o like e se inscrever no canal. Olha só. Ficou lindo. Inclusive, você promete que você só não deixou o like nos meus vídeos porque você esqueceu? Sim, é porque eu esqueci. Você vai dar like em todos os outros vídeos que eu postar? Sim. E eu confesso que eu fiz uma coisa. Eu peguei o seu celular e eu dei like nos meus vídeos e nos vídeos da Natália. Mas tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Você ia fazer isso mesmo, né? É. Ah, então tá bom. Eu amei esse desenho que você fez, sabia? Eu posso tirar uma foto dele? Sim. Eu vou tirar uma foto e eu vou postar, posso? Pode. Caramba, mano. Eu vou tirar uma foto dessa aqui, mano. Vou postar lá no meu Instagram agora. E, mano, faz o seguinte. Vai lá e deixa uma mensagem agradecendo. Falando assim. Obrigado, Lívia, pelo like e pela inscrição. Tá? Vou postar lá agora. E eu quero ver vocês agradecendo lá no meu Instagram. Tá bom? E aí, as pessoas que forem agradecendo eu vou te mostrar. Tá bom, Lili? As pessoas que agradeceram é porque gostou do desenho. Exatamente. Eu gostei muito dos seus vídeos. Boa, boa. Toca aqui. É isso mesmo. Ouviram, né, rapaziada? Então deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E fala no meu Instagram pra vocês também agradecerem, Lili, pelo desenho. Porque o vídeo, gente, ficou muito bom. Tá? Tchau, tchau.